O Museu Histórico e Cultural Solar do Barão recebe até o dia 29 de setembro a exposição Estudo Poético da escritora e poetisa Valkyria Malagoli, que vai falar pra gente um pouco dessa exposição. Valkyria, já tem 20 títulos editados, você já tem CDs, ilustrações, coletantes, é muito trabalho como escritora. E agora, estreando como artista plástica, qual que é a sensação? A sensação é muito boa e principalmente muito gratificante no sentido de receber a aprovação, a receptividade das pessoas, sempre muito carinhosa. E me fala uma coisa, como que foi a inspiração pra chegar nessas obras tão lindas? Eu comecei meio que por acaso nas artes plásticas, embora eu não acredite muito em acaso, acho que as coisas foram caminhando nesse sentido pra que a gente se encontrasse. Então eu busquei, assim, tão logo eu tomei conhecimento desse segmento, eu busquei uma inspiração, algo com que eu tivesse afinidade, no caso, a literatura. Então eu busquei retratar esses autores com os quais eu tenho um pouco de afinidade, que são do meu gosto pessoal. E aí a intimidade foi rolando naturalmente. Quem são esses autores que você retratou nos seus quadros? Ai, será que eu vou lembrar tanto? E você, assim, lembra aí os mais... Tem Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Flor Bela Espanca, Hilda Hust, Pablo Neruda, João Cabral de Melo Neto, Charles Baudelaire... Nossa! Tem vários. Só gente fera. E me fala uma coisa, quais os materiais que você utilizou pra fazer as obras? É, a exposição, ela consiste, assim, no estudo, tanto desses materiais, quanto da obra desses autores, né? Então ali você vai encontrar giz pastel seco, giz pastel oleoso, carvão, nanquinha, aquarela, óleo, de tudo um pouco. Pra convidar o pessoal aí, o que eles podem esperar da sua exposição? Bom, eu prometo que vão encontrar meu coração ali, porque realmente é algo que a gente se entrega, né? Quando tá concebendo, né? Uma obra, eu acho que nós estamos naquela obra. Então, as pessoas com certeza vão me encontrar, vão encontrar um pouquinho de mim. E espero que também se encontrem com esses autores, com esses poetas, que esses sim sabem o que tem a dizer. Tchau, 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 tchau.